É, mano, saiu o trailer de GTA 6, eu não consigo pensar em outra coisa, até 2025 vai ser difícil aguentar a ansiedade, mas vamos lá que a gente vai dar uma analisada em vários pontos aqui desse trailer hoje, conversar a fundo de alguns detalhes que a gente consegue perceber com a nossa experiência, com feedbacks também, com base em muitos vazamentos que tiveram ao longo desses tempos, então a gente já consegue saber que algumas coisas são verdades, alguma coisa não, enfim, vamos que vamos que vai ser legal hoje a gente fazer uma análise dos pormenores desse jogo que vai ser gigante. Essa primeira cena já é muito boa, a gente tem já vários elementos que a gente consegue perceber o daqui, o clássico de que aviões, os aviões já funcionam muito bem no GTA 5, que é um mapa bem menor, então acho que vai ser um negócio bem bacana, a gente já tem a lancha e um rio passando pelo meio da cidade, a gente está passando em Vice City, que é uma representação de Miami, e aqui a gente já tem alguns elementos que são bem interessantes da gente ver, então centro de tratamento de água, Miami ali é muito pantanoso, por isso que a gente vai ver bastante jacaré. Aqui a gente tem alguns veículos, já que claramente são veículos que a gente já viu em outros GTAs, então a gente tem aqui nesse cantinho de baixo, aquele que é uma referência ao Mustang, eu não lembro muito bem o nome dele, a gente tem caminhonete puxando lancha, eu acho que isso aqui realmente são coisas que a gente vai ter no jogo, Inclusive aqui a gente tem o que eu acredito que seja já uma penitenciária, deve ser aqui que a gente começa com a Lucia, que é a personagem, a gente pode avançar um pouquinho que a gente vê que dá esse zoom in, então a gente dá uma aproximação da tela e imediatamente ele já filma essa que é a prisão, Eu acho que essa parte aqui da história já é bem contada, inclusive a mesma torre que a gente está vendo aqui, você está vendo? É a torre que a gente vê ali atrás, então é uma área mais isolada do cenário, E é provavelmente aqui que fica a prisão que a Lucia está presa, a gente vê a mesma torre, a gente vê as mesmas coisas, aqui no cantinho já é possível ver uma foto, que não dá para ter certeza se necessariamente essa é a cama da Lucia, tem uma beliche, então tem umas fotinhos em cima também, Mas isso aqui já é um vazamento antigo, ela começaria presa e ela chega a comentar aqui com a Stephanie, a Stephanie é essa pessoa que está atendendo ela, e ela pergunta por que você acha que ela está aqui e ela fala má sorte, Então com isso a gente consegue já entender um pouco da lore do jogo, é praticamente uma confirmação, a gente tira esse vazamento, que nem eu falei, que ela começaria presa, provavelmente ela foi dar um golpe e não dá certo, e é por isso que ela está aqui, É bem legal também que a gente consegue dar bastante olhada nos arredores, a personalidade da Stephanie já é bem desenhada, então ela tem um gatinho aqui no canto, a preocupação de detalhes da Rockstar é sempre muito legal, Então a gente tem toda a parte da prisão ali já da personalidade da Stephanie e o início da história da Lucia, que provavelmente começa ali, eu ia já cortar, mas eu já vim para a cena certa, Aqui a gente tem os golfinhos na esquerda e aqui na direita a gente tem o tubarão, já está presente no GTA V, a questão de lanchas, obviamente teria, é tudo a ver com Miami, E a tela vai abrindo, a gente sempre tem um foco muito grande da natureza nesse jogo, e eu acho muito legal porque a gente sabe que a Rockstar aprende com os jogos anteriores, Então a gente provavelmente vai ter os elementos de natureza do Red Dead Redemption 2 que são incríveis, porém a caça faz muito sentido no Red Dead Redemption 2, E no jogo de GTA eu não sei até onde a caça faria sentido, eu sei que tem no GTA V, mas a gente está realmente falando do Red Dead Redemption 2, Elas são o core do jogo, elas são um negócio de conseguir recurso, dinheiro e tal, e aqui eu acho que como uma atividade secundária faria mais sentido, Então apesar de a gente ter um grande foco em vida selvagem nesse jogo, a gente não sabe exatamente como vai ser, e aqui para mim é um dos takes mais impressionantes, Não é à toa que a Rockstar começa nesse trecho, porque a gente realmente aí consegue entender um pouco do tamanho da cidade, né, A gente está falando aí de praticamente o que a gente tem de grande ali no GTA V, aqui a gente tem de gigante, né mano, isso é bem assustador, E eu acho que muito, ah, mas isso a gente vê em outros jogos, é que quando a gente está falando de Rockstar, gente, E isso, acho que isso é um negócio bem legal, porque tem bastante gente falando, ah, é só mais um jogo e tal, Nunca é mais um jogo por ser Rockstar, por ser um GTA, a gente sabe o tão impactante, e cada pedacinho desse mapa é no jogo, né, Então, quando a gente olha um mapa desse tamanho, a gente não está falando de NPCs genéricos, de vida genérica, A gente está falando realmente de um ambiente, né, um ambiente muito vivo, Então, é diferente você pegar qualquer outro jogo e mostrar um cenário desse, e você pegar o GTA, né, A gente gosta de perceber uma densidade também muito alta de NPCs, que chega até a ser um pouco assustador, né, Não dá para saber realmente o quanto disso aqui que é cutscene, o quanto dessa densidade de NPCs a gente vai ter no jogo, Mas a gente já tem aqui também um detalhe bem legal, que são os helicópteros, o Dodô, né, aquele monomotor aqui em cima com faixas, né, Bastante gente perguntando, ah, será que vai poder dirigir? Olha, eu acredito que não, tá, é o tipo de coisa que eu não sei se vai rolar, mas talvez tenha uma questzinha, Alguma coisa do tipo, que a gente realmente dirige um avião com faixas e tal, Não dá para saber também, a gente vai falar só do single player aqui, a gente não vai falar do online, certo? Essa cena aqui também já é bem legal, tem bastante veículo andando na areia, e isso é importante, Porque como eu acho que a praia é muito grande, né, a gente vai precisar talvez ter veículos passando por ali, Para a gente conseguir se locomover na praia e não virar um lugar desgastante de ir, por acabar que você vai andando, né? Beleza, vamos ver mais algum ponto interessante para a gente analisar nesse trailer. Aqui a gente tem várias coisas legais, primeiro de tudo, entender que essa área pantanosa realmente vai ser presente no jogo, né, Tem bastante vídeo de americanos que pescam nessa região, que caçam e tudo mais, né, Nesses barcões aqui, com essas hélices, é um tipo de conteúdo que você acha bastante aí no YouTube, E a gente novamente vai aqui para um foco em vida, em natureza, né, Aqui a gente, mano, vê que tem esses pássaros aqui, né, tem um jacarezão aqui no meio, que a gente consegue ver também, Tem algum animalzinho, parece que algum tipo de quadrupte aqui atrás, Então, de novo, vida natural, vida animal no jogo vai ser muito presente, E a gente logo depois vai para essa, essa é uma cena assim, isso aqui é espetacular, né, É uma obra de arte, esse frame dá um wallpaper, né, mano, e muito importante para a gente analisar também, né, Começando que a gente tem aqui um cachorrinho, um chihuahua, correndo com seus donos, o que é muito legal, né, Essa cena aqui, mano, se você colocar ela em loop e deixar vendo, você vai perceber sempre uma coisa diferente, Um dos grandes destaques é o nosso amigão aqui no canto direito, ó, fazendo um TikTok da moça aqui, ó, E ela dá uma abaixadinha e uma reboladinha, ó, Então a gente tem aqui, ó, o meu olho da primeira vez que eu vim veio aqui, né, Mas eu vi no Twitter a galera vilarizando isso aqui, que é muito bom esse cara deitado filmando mina, Tem umas lanchas aqui, então a gente vê que carros dentro da praia são uma constante, né, Tem bastante veículo aqui, ó, você vê que tem uma picape e tudo mais, Aqui no canto a gente tem um humano passando um tipo de bronzeador, né, nessa mina aqui também no canto, O pessoal praticando um estilo e uma cena muito legal, Porque a gente tem uma variedade de NPCs muito grande, né, A gente viu isso sendo muito bem feito também no Red Dead Redemption, Eu acho que o Red Dead Redemption 2, ele é uma base muito maior do que a gente vai ver de mecânicas, De engines, do que o próprio GTA V, sabe, porque é uma evolução muito grande, Então, é óbvio que a gente sempre vai tentar levar como base o GTA por conta da temática, Mas eu acho que mecanicamente falando, a gente tá falando de um Red Dead Redemption 2, Em tempos modernos, com muito mais densidade de pessoas, né, Isso aqui é assustador, não sei se vai ter esse tanto de NPC no jogo, E eu acho que não, porque, mano, passar de carro aqui é só uma cena tenebrosa, né, mano. A gente tem aqui no cantinho um daqueles helicópteros que conseguem pousar na água, né, Ele tem aquela base que fica na água, que boia, A gente tem, aliás, uma grande circulação de helicópteros, É muito legal, porque eu lembro que isso foi muito marcante no Vice City pra mim, Quando eu joguei, então o fato de ter bastante helicóptero me deixa bem feliz, E, mano, é uma cena que nem eu falei, que se você ficar dando volta, você vai ver milhões de coisas, né. Aqui a gente tem as lanchas, um grande navio cargueiro, A gente já teve navios cargueiros no GTA, Mas a gente nunca teve navios cargueiros em movimento, Porém, nesse trailer aqui vocês vão ver que a gente vai ter navio cargueiro em movimento. Aqui a gente tem mais uma cena bem legal, É bem bacana também vocês prestarem atenção nas placas, tá, Porque a gente tem, por exemplo, aqui a questão de já ter uma sinalização pra aeroporto, O Kelly County, né, County são as regiões ali dos Estados Unidos, Do jeito que eles se dividem, E a gente tem, de novo, uma visão muito ampla da cidade aqui, Eu acho isso bem legal de ver, E aqui na cena mesmo tem a menina, né, fazendo graça no carro, E tem um cara filmando aqui, né, Isso é legal, porque, mais uma vez, é uma cena de alguém Produzindo conteúdo pra redes sociais, E GTA é sempre muito crítico com relação à nossa sociedade, né, Ele sempre é muito crítico, E eu acho que a gente vai ter realmente a presença muito forte de redes sociais Influenciando nesse jogo, Não dá pra saber exatamente como, Porque a gente vai perceber ao longo do vídeo Que tem rede social, tem questão de like, Tudo isso é muito implementado aqui, A gente não sabe o quanto que isso vai afetar, né, Aqui a gente tem um encontro de Lowriders, né, Que também é bem legal, A gente tem isso também em outros GTAs, Então provavelmente vai ser uma coisa bem importante, Eu gosto que essa aqui realmente me parece bastante os NPCs do GTA, né, Agenda e tudo mais, ó, Mais uma menina filmando aqui no celular e tal, A galera com os carros fazendo exibição, As motos, as motos que a gente já tá vendo também no GTA V, Então, eles vão trazendo coisa do GTA V, Eu acho que atualizando pra uma engine melhor, Que é a engine do Red Dead Redemption 2, Aqui a gente tem aquela motona mais Wayfairer, né, Grandão e tal, E a gente tem aqui uma região bem densa com encontro de carros, Que com certeza vai estar presente também, Até porque a Lucia é latina, né, Então a gente vai ter uma presença latina muito grande, Miami realmente tem bastante disso, Tem um mix cultural muito grande ali, E a gente tem mais uma representação bem legal, Aqui a gente já vai direto pra balada, né, loucura, Esse talvez seja o strip club, né, Talvez não, bem provavelmente, A gente tem aqui a galera jogando dinheiro, né, Tem os postos de polidense, Então tá rolando aqui uma loucurinha, né, Então a gente sente que esse aqui vai ser o lugar da loucurinha, Tem que ver até onde a Rockstar vai longe nisso aqui, E agora, no GTA V a gente sabe como é que funcionava, né, Então a gente vai descobrir em breve como é que funciona, né, Quando tem closing um personagem assim, A gente acaba sempre suspeitando de que eles vão ser personagens Que serão muito participativos no jogo, né, Não dá pra ter tanta certeza, mas enfim, Aqui é mais uma cena muito boa, né, Então eu acho que isso aqui também passa uma vibe bem GTA, Porque a gente tem um cenário bem amplo, né, E a gente tem muito veículo diferente, Mano, nesse canto esquerdo da imagem aqui, O que a gente tem de barco não tá escrito, né, A gente tem avião, a gente tem helicóptero, A gente tem lancha, E aqui no meio muitos carros, Eu fico perguntando como é que vai ser circular por aqui, A gente tem, por exemplo, uma quadra de tênis, né, Então a gente não sabe também, por exemplo, O quanto de minigames de esportes que vão ter, né, Não tem como saber disso antes, Mas um ponto muito legal pra se perceber aqui, É nesse canto embaixo da minha câmera, O quanto que as sacadas são umas diferentes das outras, né, Então é bem possível que a Rockstar tenha feito mecânicas Pra gente ter interior nos lugares, né, Aqui a iluminação interna e tudo mais, A gente não sabe o quanto desses prédios realmente a gente vai acessar, Normalmente não são muitos, Mas o fato de ter um impacto visual, De ter um interior também, É bem legal, né, Mano, E aqui ruazinha já dá pra imaginar o tanto de loucura Que vai acontecer por aqui, de novo, Desde navios muito grandes, ó, Se movendo até navios menores, né, Essa aqui é uma rua muito legal, Isso aqui é muito um cartão postal de Miami, É, tem isso aqui, Essa região no Vice City, né, Que são esses hotéis e tudo mais, Essa avenida, a galera fica ali, Eu já derrolei nesse lugar, É uma loucura na vida real, E aqui tá bem clima de loucura mesmo, A densidade de carros me assusta um pouco, Porque eu fico pensando como é que vai ser dirigir nisso, né, Porque realmente é uma via bem fina, Que nem vocês estão vendo aqui, Então ao mesmo tempo que tem um carro vindo, Tem outro indo, Tem carro estacionado, Tem gente pra todo lado, Então uma das coisas que eu fico bastante curioso é Como é que vai ser a circulação, É, a nossa circulação, A nossa movimentação no jogo, né, Porque tudo é muito denso, né, mano, Nesse trailer, É engine in game, A Rockstar normalmente faz coisas com engine in game, Mas não é game play, Então são coisas diferentes, né, É engine in game e game play, Isso aqui é uma balada, Eu acho que ela é diferente da outra, Ela não tá com cara de strip club, Ela tá com cara de balada mesmo, né, Talvez seja aquele club que já tem no Vice City lá, Eu não lembro o nome dele, Mas tinha um clubzinho lá, Que era uma baladinha, né, Ok, mano, Mais uma cena, Isso aqui é uma das partes que eu fico um pouco mais cabreiro, Pra ser honesto com vocês, Porque o mapa vazado, Ele tem muita cidade, Mas ele tem muita área natural, Muita área verde, né, Isso aqui é natureza pura, Então muita água, Avenidona, né, Rodovia e tal, Não dá pra saber exatamente o que vai acontecer por esses cantos aqui, Né, A gente fica com, Eu fico bem receoso com esses lugares aqui, Porque realmente não dá pra saber, De novo, Uma densidade absurda de veículos, né, Pra um jogo, Mano, É um pouco assustador, né, De novo, Não é game play, Mas o fato de ser engine in game, Aqui já mostra que provavelmente tudo isso aqui vão ser veículos, Que a gente vai ter acesso, E aqui a gente vê que nem eu falei, Um cargueiro se movendo, né, Agora, o ponto é, Será que vai dar pra pilotar este cargueiro aqui? Não dá pra saber, Mas ele claramente está se movendo, Normalmente dá, né, Vamos descobrir no jogo, Aqui a gente tem uma cena muito legal, Jorou uma polêmica no meu vídeo, Porque eu queria falar, Olha o tamanho disso, E a galera desvirtuou minhas palavras, Eu estava falando do tamanho da cidade lá atrás, né, Porque realmente é uma cidade assustadora, A gente tem um terraço muito vivo nessa cena, né, Essa é uma das cenas que é engraçado, Ela parece ser muito cutscene, E pouco gameplay, né, Pouco videogame, assim, Ela me parece ser uma cena muito mais cutscene, Mas a gente tem de novo uma visão muito ampla, De tudo que vai ser acessível na cidade, Enquanto aqui em cima, né, A gente vê que está rolando alguma coisa aqui, né, Alguma festinha e tal, Tem que ver se vão ser uns terraços, Que realmente vai acontecer, Como é que a gente vai chegar aí, Por elevador, por helicóptero, Ou não vai ter acesso, Isso aqui é literalmente uma cutscene, né, A gente vai descobrir também, Muito em breve, né, A gente tem um letreiro de Vice aí, Que é bem legal também, Aqui a gente começa a ter a parada das redes sociais, Que eu falei para vocês, Que é bem bacana, Então a gente tem uma tela cropadinha, Como se realmente fosse uma tela social, De uma rede social, E aí tem aqui, Ipap, Guarde um pouco, Guarde um pouco de Sugar Baby Para o resto de nós, né, Então é isso, né, Quem é o véio da lancha está aqui, O véio da lancha representado, Fazendo festinha, Com a galera dançando, Isso aqui também é baseado em realidade, né, Acontece muito lá, Na Flórida, né, Dos jacarés entrarem nas piscinas das pessoas, E eles terem que chamar o centro de controle Para pegar esses jacarés, Essa cena é bem legal também, Que eu acho que os jacarés vão ser um elemento bem famoso, Isso aqui também é baseado num meme famoso, tá, Tem um meme também na internet, De uma cena dessa, E eu have a last day, E aí tem alguém falando para chamar O sistema de trânsito, né, Aqui, realmente a gente sabe que, mano, O clima de loucura desse jogo Está realmente bem elevado, né, O que é bem bacana, Aqui a gente tem uma exibição de carros, né, Clássico, A gente vê que as ruas estão fechadas, E de novo, como eu falei para vocês, Não dá para saber se vai ser eventos fechados, Ou se chegando aqui vai estar, Realmente essas ruas fechadas, Como que vai ser na gameplay, Esse tipo de situação, né, A gente tem um cruzamento aqui, Que o carro não passa, né, Então esse é o tipo de coisa que me deixa meio, Mano, e aí, tá ligado, O que vai acontecer num momento desse, né, Enfim, a gente vai descobrir em breve, Bastante veículo, Bastante customização, E um evento feito no meio da cidade, E de novo, quero saber muito o que vai acontecer, né, A gente tem mais uma cena de rede social, Já li os comentários, não achei nada demais, Mas tem bastante comentário aqui, Falando da loucura, né, Os likes subindo, E mais uma vez a rede social sendo presente, Mais uma câmera da cidade sendo invadida aí por jacarés, né, Também é muito real isso aqui, É um retrato muito fiel da Flórida de Miami, Porque tem esse meme dos jacarés entrando no lugar, Então não é um meme, é real, É um problema real, né, Os jacarés lá, os crocodilos, Jacaré é o crocodilo, Eu sei, Pierre, Eu sei que tem alguém bravo nos comentários, Aqui a gente tem uma bodycam da polícia, Então é uma ação policial rolando, Que é, pra lembrar, Que a gente tá em GTA também, né, Então é sempre um jogo sobre crimes, Sobre ação da polícia, né, São os elementos mais famosos aí desse rolê, Aqui a gente tem um doido correndo pelado, né, Viaturas da polícia, Tem muitos tipos de viaturas diferentes, Vocês vão ver, Aqui um pouquinho mais da interação das rodovias, Gente parando, né, brigando, Mais uma vez, Rede social sendo presente, E aqui placas de regiões, Além de uma placa aqui de concessionária, né, Como que vai ser o processo de concessionária nesse jogo, A gente vai descobrir também, Só mais pra frente, Mais um pouquinho de rede social rolando, né, Então, O pessoal tá também destacando muito a física dos cabelos, né, Que eu realmente acho que vai ser legal, Mais uma cena da galera aí cuidando de seus jardins, né, E isso aqui é muito legal, Isso aqui é a galera do Clube da Lama, né, O True Billy Mud Club, O Clube da Lama, A gente vai ver duas cenas deles, Mas é bem legal que a gente tem veículos aqui bem específicos, né, E até pela ênfase que eles dão, Acho que vai ser um lugar que a gente vai participar, Então a gente tem um Bigfoot aqui, Um Big, Como que chama? Acho que é Bigfoot mesmo, Não lembro, Aqueles caminhão grandão, E a gente tem também aqui uns squads, né, Que vão andar na lama, E veículo de lama, né, Isso aqui é uma referência às Karens, Mais uma vez, né, As Karens são as, As tia meia idade americana, Que odeiam a galera mais jovem, Isso aqui tem muito presente na rede social, Hoje em dia lá nos Estados Unidos, Que é uma tiazona, mano, Que causa, Que briga, Elas odeiam o skatista, Elas odeiam a galera, E aqui a gente tem um perfil do Lucha Libre Fan, né, Então eu acredito que vai ser bem presente também, Esse tipo de coisa dentro do jogo, Você dá uma pausinha pra resolver o negócio aqui, Mas tamo de volta, Enfim, Karens, né, Que eu falei, Então, E o apelido Karens, né, Porque tem uma geração, Que o nome Karens foi muito famoso nos Estados Unidos, né, Que é ali da galera que nasceu, É, 1970, 1980 ali, Então tem essa representação, E aí eu voltei aqui nessa cena também, Porque agora tem um trechinho, mano, Que ele quase passa despercebido, Porque ele entra no ritmo da música, E ele é cercado por dois trechos, né, Muito chamativos, O primeiro trecho, Agora que a gente vai ver, Logo depois aqui do Lucha Libre Fan, É esse aqui, Que é esse mano dando um mergulho numa mesa, né, E eu achei só muito legal, Porque a galera aqui tá entupida de lama, Então é aquele pessoal da lama, né, A gente volta pro trecho da lama aqui, E, ó, Ali atrás, ó, Os personagens, Todo mundo tá cheio de lama aqui, Que a gente volta pra essa galera, Que eu acho que vai ser uma galera, Que vai ser bem importante, né, Que tem os shoppings, mano, Isso aqui também é muito, É muito Flórida, né, Que esses shoppings, Esses outlets da céu aberto e tal, E o tipo de piada da Rockstar aqui, né, It Cures Emotions, né, Isso cura emoções, Então é um, Algum remedinho ali, Ó, ó, Aqui, ó, Um simbolozinho da Pfizer aqui, O primeiro easter egg, É, E a gente tem aqui de novo, Mais um bom ângulo, Um ângulo mais pantanoso, né, Mais plano, Poucos prédios, né, Que vai ter esse lado, E a gente tem aqui, Finalmente o Jason, né, O Jason que não teve o nome oficial, Confirmado, Mas a gente sabe pelos vazamentos, E claramente eles estão pós-golpe aqui, Né, Então a gente tem as viaturas, É, Do countryside, né, Essas viaturas maiores, Essas SUVs passando ali da polícia, O Jason tá com uma bandana no pescoço, Né, E vocês podem perceber que, ó, Ele dá uma olhadinha, Aquele olhadinha meio em choque pra polícia, E aí a gente já passa pra Lucia, Que também está de bandana na cena, né, Então a gente vê que realmente é bem perto aí, Do crime que eles fizeram, né, Ela ainda tá com as notas do dinheiro na mão, E tudo mais, A gente tem aqui uma parte de noticiário, Não dá pra saber exatamente porquê, Eles normalmente colocam isso aqui pros traders mesmo, Não acho que vai ter nenhuma mecânica Muito diferenciada com relação a isso, E aí os caras prenderam o maluco que tombou o carro, né, Os barris de água, Tudo isso aqui são realmente bem padrão, E a gente tem, Opa, gente, Esqueci de desligar o WhatsApp, Beleza, Desculpa por isso, E aqui a gente tem então mais uma ceninha aí, Dos carros, É legal pra gente ver os padrões de carros, né, Mano, Sempre que tem um personagem muito marcante em trailer da Rockstar, Esse personagem de alguma maneira aparece no jogo, né, Então a gente tem aqui esse malucão tatuado, né, E claramente ele vai ser algum personagem que a gente vai interagir em algum momento com ele no jogo, né, Direto, Eles fazem isso, Eles colocam tipo um personagem, Parece não ser nada, Mas chama atenção, E no final das contas acaba sendo alguma coisa, né, Texto nada a ver também, Ele tá falando sobre tatuagem, Sobre como as tatuagens entregaram, De novo, Eu acho que é um personagem que a gente vai ter algum tipo de interação, Ele é muito característico, né, Pelas tatuas, Pelo cabelo, Então eu creio que a gente vai ter aí algum tipo de contato com esse cara, E de novo também, Porque tem alguma parada aí da penitenciária, né, Aqui mais uma região aí separada, né, Então tem a galera das botas, A gente já vê uns quadriciclos, Uma galera em quadriciclo, A Sanchez, E alguns personagens são recorrentes, né, A gente já viu esse personagem que tá aqui na moto, Em um outro momento do trailer, Então vindo e mexe, A Rockstar pega seus personagens, né, E começa a dar vida pra eles, Os personagens que interagem com a gente começam a dar vida pra eles, Na gameplay, né, A gente tem aqui mais uma cena de perseguição, Os motoqueiros ali, Parece que são os mesmos motoqueiros passando pela polícia, E aqui falando que, Dirt bike, dirt bags, né, Então motos sujas, né, Então talvez também tenha uma relação com a galera da lama, Ainda não dá pra dar certeza, Mas talvez uma região ali seja bem influenciada por essa cultura pantanosa, né, Isso não corre, Ah, esse é o personagem que eu acho que eu falei, né, Ele tá aqui no mesmo trecho, A gente vê ele passando, né, E, de novo, A história vai sendo contada, né, Aos pouquinhos, né, Então realmente eu creio que ele é o mesmo personagem que a gente vê nesse cantinho aqui, A gente vê ele agora aí fazendo alguma participação no High Rollers Mag, né, Então uma rede social sobre a galera que vive com muito dinheiro, Mais alguns veículos, Adesivagem, Placa de desbogado, Isso aqui é bem GTA também, né, velho, Tem algumas coisas que são bem características, Aqui a gente tem um golpe, Creio eu, Que é o golpe que a gente viu lá na frente, né, O roubo, Lembrando que uma das inspirações desse jogo é Bonnie and Clyde, Né, Esse casal de assaltantes super famoso, Super representado em várias mídias lá nos Estados Unidos, E aqui a gente vê algumas várias características, Como a cor das máscaras, O dinheiro na mão, Mano, O detalhamento de cada uma das coisas, né, Isso aqui claramente é uma cutscene, Não é uma cena de gameplay, né, A gente fica, Mas é feito com a engine do jogo, Né, E aqui uma perseguiçãozinha, Que não dá necessariamente pra dizer que é a continuação, O início daquela cena, né, Mas vocês podem ver que eles estão ainda com as bandanas, Então eu acho que eles pegaram todas as representações desse crime aí, E eles usaram esse crime pra essa representação, né, E logo depois a gente vê eles aqui juntos, Eu não sei a vibe, Eu não sei que vibe vocês sentiram aqui, Mas parece que ela é meio que a mente por trás da ideia, Da ganância, né, Do fazer os golpes, E ele é mais, tipo, O friozão e tal, E é o cara que faz a parada, né, De maneira mais fria, Eu acho que vai ser esse contraste no relacionamento dos dois, Que deve ser uma alma muito legal, Eu gostei deles reduzirem de três protagonistas pra dois, Eu acho que esse negócio de ter dois protagonistas, De ter a história sendo contada por vários ângulos, É legal, E dois protagonistas que são um casal, né, Que tem um relacionamento que tem a mesma meta, Eu acho que vai ser muito legal de viver isso aí, né, De novo, a gente tá aqui, eu acho que ainda no mesmo crime, tá, Porque me parece que tudo conversa, As roupas, as bandanas, o relógio dele, A gente consegue ver que realmente, Quando a gente viu eles dois interagindo, Foi nesse crime, E a gente tem aqui um único detalhe triste, Opa, Ah, não sei, O único detalhe triste é o lançamento, né, Em 2025, pode ser que a gente tenha algum fluxo de trailers aí, É, Quadrimestral, A cada dois meses, A cada três, A Rockstar costuma fazer esse tipo de coisa, É, A gente tem na metade do ano aí, Provavelmente uma apresentação com os eventos principais, Ou talvez Gamescom, né, Eles lançam às vezes não necessariamente no evento, Mas próximo do evento, De todo jeito, Muita coisa pra ver, Muita coisa pra falar, É, Como que um trailerzinho de um minuto e meio pode mudar tudo, Né, Eu vi que algumas pessoas tratam muito como, Ah, É só mais um trailer, né, Mas quando a gente tá falando de Rockstar, A gente realmente tá falando sobre cada quadradinho desse jogo, Você é muito vivo, Quem é fã, Quem joga, Quem jogou os jogos da Rockstar, Sabe do que eu tô falando aqui, né, Eu sei que, Às vezes, Num geral, Ele parece só mais um jogo, Ah, Mas é só mais um trailer, A gente vê tantos trailers assim, Mas não é assim, Quando o assunto é Rockstar, A gente sabe do capricho que eles têm em cada um desses pedacinhos do jogo, Então, A gente não pode tratar como, É mais um trailer, É mais promessas, Né, Eu vejo pessoas, Ah, Achei ok, Né, Realmente sobre, Acho que o principal, O principal produto do entretenimento pop mundial, Né, Então a gente realmente tá falando de algo muito grande, Esse um minuto e meio aqui, Ele é muito representativo, Por conta de ser GTA, Por conta do jogo que é, Né, Eu espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Deixe seu like, Se inscreve no canal pra mais conteúdo, Eu acho que eu não vou prolongar muito, A cobertura desse trailer, Não, É isso, É isso que dá pra fazer, Né, Fiz o react, E fiz aqui o, O deep dive, Né, A gente fez uma, Um mergulho a fundo aí, Se aparecer alguma coisa, Eu sempre vou trazendo aqui pra vocês, Já falei algumas vezes, Mas, É, Eu comecei a minha carreira com GTA, Né, O meu primeiro um milhão e meio de inscritos foi com GTA, E depois disso, Aí, Vem um boom, É, Acho que nem um milhão e meio, Então, Pelo menos o primeiro milhão aí foi no GTA, E o segundo milhão com Rainbow Six, Né, Então, Pra mim é super importante esse jogo, É o jogo que, Que construiu a minha carreira, Cara, Essa é a parada, Se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, É por causa do GTA V, Que é por causa dessa franquia, Então, Fico muito feliz de, De tá presenciando mais um GTA, Né, É um intervalo, É uma carreira de, De onze anos agora, É, E a gente vai, Talvez aí em breve, Estender por mais alguns anos aí, Por contato isso aí, Né, Então, Fico muito feliz, Gostou? Deixa o seu like, Se inscreve, Tamo junto, Muito obrigado pelo carinho, Muito obrigado galera da Patifaria, De sempre, Vai ser um prazer viver isso aqui com vocês de novo, Até a próxima, Valeu, E tchau, E tchau,